Pense, 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 Pense gosta de carinho, mamãe, Pense gosta de carinho, Pense gosta de carinho, ih, acabou, acabou o carinho, acabou, 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 acabou o carinho, acabou, 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 ah, veio pegar a mão, veio pegar a mão, veio pegar a mão, acabou, 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 veio dar cabeçadinho, olha que bonitinho, Acabou o carinho? Acabou? 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 Ah, ah, ah! Aqui, cadê? 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 Dá um jeito de pegar, né? Dá um jeito. Ai, 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 ai. Dá um jeito. Cadê? 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 Cadê a mão? A mão tá ali. A mão tá ali. Ah, ah, ah! Ei, 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 ele pegou!